O que é isso, velho? NAVE ABMPL EUROPE CHAMPIONTIP TAPO! MVP for TIXI Ah, o TIXIzinho Eu já tinha... Eu falei que eu tinha feito o react dele já Caçou, jogou a bola Porque esse TIXI aqui começou a jogar muito agora, mano Agora não, tipo... Ele começou a encaixar o jogo dele na... PMGC, né? A gente já sabia que ele jogava bem Dá, 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 e agora o time faz Vamo ver Vamo ver o que ele jogava Arca Você não vê a Matic? Não Matic, ainda vai... Eu vou sair, eu vou sair Eles estão em casa Não, ninguém Eu vou sair... 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 Zabiga em uma pequena 1º e tal de malha Zabiga em uma pequena Na 2º e tal de malha Eu vou gritar em uma pequena Uma pequena Ou em uma pequena A pequena, a pequena, a pequena Eles se desfazaram Eles se desfazaram com uma pequena Se desfazaram, tudo Essa é a minha B, a última jogada na PMP A PMP é boa, não é? Tem muita pequena na 2º e tal Não é? Como é o nome desse time? Sim, é o Zileno Eu estou na Zileno Free Pô, mas o cara Ele é jogador da nave Então acho que ele vai jogar no J7 Ele joga num Um dos melhores do celular, provavelmente Deve jogar no iFone ou alguma coisa Jogar no ultra pra ele nem faz cócegas No celular, ele vai jogar no alto Isso é costume dele Ele vai jogar no alto Quem é o nosso time joga no alto? É o Bioniki? Matico, nós estamos em frente a mim É o Bioniki? Mas o Bioniki? É o Bioniki? É o Bioniki? É o Bioniki? É o Bioniki não consegue jogar no ultra Ele vai falar Você vai jogar no ultra Eles vão ir embora Você vai jogar no alto Eles vão ir por mim O alto e o ultra? Vai ver uma diferença Ele vai jogar no tú Ele não vai jogar no ultimo Ele deve jogar no meu Eu olho na você Ele vai nascer Ele vai na Waz Lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá Eles foram embora eles estão pedindo muita gente, né? eles estão pedindo muita gente, né? eles estão pedindo muita gente vamos fazer aquela pressão pode fazer aquela pressão ainda é o que não quer dizer Eu não posso ir para o seu lado. Eles estão indo para o seu lado. O 4x está muito bom, mas depois a atualização melhorou muito. Quem já usava 4x... O Badass. O Federal mesmo usava 4x. A dele dá pra perceber que está boa pra caceta. O Arthurzinho usava 4x também. A dele também está boa pra pôr. O Nunes também jogava com 4x. Quem já usava está melhor ainda. Até eu que o meu spray nem é bom de 4x. Imagina quem já jogava com o bagulho. A gente já não jogava. Aí esse 2G. Aí esse 2G. Caralho só os Elite. Eles estão indo para o seu lado. 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 São 20 minutos. São 40 segundos. É. Bem, vão ver. é na final se eles tem alguma surpresa mas eu cantei a bola né e aí e o campeonato com uma PMG C cara dificilmente um time surpresa ganha e os grandes sabem como se portar dentro de um campeonato meio longo onde psicológico tem que é um time grande sempre sai bem por causa disso cara e os caras sabem lidar com essa situação com essa pressão é experiência se tu cai tu vai morrer louco não ponta não já era esquece o bug o que é que esse chão a checa tem que eu aclamo que eu acho que tu desce tu desce de boa eu acho não quer né não quer não vai e aí 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 e se tu for ver as últimas primeiras vezes quem ganhou pô não foi um time surpresa mano não vai ser as 2g que vai chegar e desbancar um histórico tem chance claro que tem os caras joga bem mano mas sei lá tem tem muitos times que ainda tem chance tá porra tem times que ainda nem acordaram a nave começou a acordar agora velho cara começou a brincar agora e já tô jogando para caralho tá ligado eu acho que tem muito time para acordar a própria sete ainda não tá jogando tudo ainda que a gente espera a nave a UOL mano a UOL final vai dar trabalho pra caralho velho a flut começou a jogar porque a gente tava desligada quando esses times começarem a jogar sempre sendo que sabem doido aí eu quero ver aí é legal e aí o e o f f f f f f f f meu Deus do céu as 68 oi am jogando oi amigou aisa oi amigou oi amigou oi amigou oi amigou vai vizou está Eu vou limpar, tá com a x2 Eu posso jogar, Matinho Eu só pausou Caralho, os cara tava fudidos Acaso do nada já tão pressionando os dois Você vê como o time grande se porta diferente Umbiu A postura do nada Do nada os cara ligaram e falaram Arrebenta, vambora Playzinha da hora, véi Playzinha da hora A outra play que a gente viu dele Se eu não me engano, deve tá aqui Eu acho que foi aquela que eles subiram o Everest, véi Ah, eu tô pela Cortes, né É, mas foi uma play Se eu não me engano Que eles subiram o Everest Eles estavam do É... E o... Tava o Tixie mais um E eles foram subir no Everest limpando No fim o Tixie acho que pegou oito ou nove kills Se eu não me engano Tô falando nisso Acho que dá pra gente ver aqui, velho Putz, mas vai demorar, né A gente vai estender muito o vídeo O raio Revo Vou colocar react nave Deixa eu ver Aqui, ó Nave Tixie Não, não foi essa play, não Foi outra play Passando Que play que é essa? É essa mesmo Aqui, ó É essa mesmo Do Everest É essa mesmo Que ele foi subindo Quebrando tudo Ele pegou... Quantas kills no final, irmão? Nove kills Naquela vez A gente já ficou falando Caralho Esses caras joga bem, pô Esse Tixie joga pra caralho É, nove vai dar trabalho, tá? As sete que se cuide Tixie joga bem Tixie joga bem